O cara é perdi Esse é o pessoal do canal do avião Quase perdi Eu quis chegar muito próximo Qualquer movimento em falso Acaba perdendo Mas vamos lá Vamos seguir Vamos ver se ele Ele está bem longe pessoal Estou dando um zoom legal aqui Ele está muito longe Vamos ver se ele vai pousar Ou se ele só vai dar a volta Aqui na Em volta da pista Pelo jeito ele vai pousar Está na 1 no 0 Vou pedir de novo Essa câmera aqui pessoal Ela tem um sensor Vou te explicar Porque as vezes eu me perco Ela tem um sensor Então se eu aproximar muito Meu rosto perto dela Perto do visor Entendeu? Aí O visor apaga Entendeu? Por um tempo E aí nessa daí Eu acabo perdendo Perdendo a direção Por isso que as vezes Dá um branco aqui Eu esqueço A outra Eu poderia Até enfiar o olho Dentro da câmera Que não acontecia nada Essa aqui Se eu chegar muito próximo Dela Eu acabo perdendo Essa visão E eu me esqueço Quando eu percebo Apagou a tela Até encontrar de novo O meu alvo A tela já foi Bom, vamos lá Se ele vai pousar Ou se Pelo jeito sim Lá 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 na 1 no 0 0 1 Perdão Lá na 0 1 Lá do lado Lá do lado de lá Lá próximo Ao Aeroclube de Sorocaba Próximo lá Ao Abiruta Isso, ele está pousando lá Ele está bem próximo Do solo Olha lá O trem de pouso Já baixou Aqui a gente não consegue Ver muito, pessoal O mato está muito alto lá Tá Agora está o matagal lá Então a gente não consegue Ver muito Então vou ficando por aqui Beleza, pessoal? Então um abraço Então até o próximo vídeo Valeu